Hoje está muito calor, gente. Seria bom tomar um picolé. Picolé não. Seria bom mesmo tomar um açaí? Gente, tive uma ideia. Vamos na sorveteira. Lá vende picolé e açaí também. Assim a gente dá uma refrescada. Pra mim não vai dar maiá. Eu estou sem dinheiro. Eu também não vou. Estou sem nenhum centavo. Gente, então eu vou chamar o Cauê, meu namorado. Aí ele paga para todo mundo. Problema resolvido. Ah, não. Ele vai pagar só pra você e pra ele, amiga. Ele não vai pagar pra gente também. Não, Ju. Se eu pedir para ele pagar para você e para a Vanessa, ele paga também. Ele é rico e faz tudo o que eu peço para ele. É por isso que eu namoro ele. Que bom que ele vai pagar. Estou doida para tomar um açaí. Mas, Mayara, eu acho que isso não está certo, amiga. Ainda mais que o Cauê é muito gente boa. Não é legal ficar usando ele assim. Ai, Vanessa. Mas ele gosta de me agradar. Ele gosta de mim. E eu gosto muito que ele faça as coisas para mim. Oi, meu amor. Oi, meninas. Oi, meu amor. Oi, Cauê. Meu amor, ainda bem que você chegou. Nós estávamos falando de você agora mesmo. Estavam falando de mim? Espero que estavam falando bem. Sim, sim. Estava falando que você gosta de me agradar. E que eu gosto muito que você me agrade. Sim, eu gosto muito de te agradar. Sim, meu amor. Nós estávamos falando também que hoje está muito calor. E que seria muito bom tomar um pecolé ou um açaí. Mas que estamos sem dinheiro para ir na sorveteira, sabe? Vamos lá na sorveteira, meu amor. Eu pago para vocês. Está muito calor hoje mesmo. Sim, meu amor. Obrigado. Eu te amo muito. Meninas, vamos na sorveteira. Ai, Ju. Eu me senti mal na sorveteria ontem, sabe? Ai, amiga. Eu também. Acho que coloquei muito leite condensado no meu açaí. Acabei comendo demais. Depois e deu a maior caganeira. Sorte que eu já tinha chegado em casa. Sério, Ju? KKK. Mas eu não estou falando disso, amiga. Eu estou falando que eu me senti mal na sorveteria ontem, porque o Kawiki pagou para todo mundo. Eu não gosto dessas coisas. Eu não devia ter aceitado. Parecia que todas nós estávamos usando aquele pobre coitado. De pobre coitado, ele não tem nada, amiga. Deixa ele pagar. Se ele quer pagar, deixa ele o é. E esses sequins gostam mesmo de ficar pagando. Eles gostam de mostrar que tem dinheiro? Eu só aproveito. Deu para ver que você aproveita mesmo, Ju. Aproveitou tanto que deu até caganeira. Afi, credo. Eu não sabia que ia passar mal. Se eu soubesse, não tinha exagerado. Oi, amigas. Oi, Mayara. Tudo bem, amiga? Oi, Mayara. Estou ótima, meninas. Estava pensando. Hoje está um dia lindo para a gente ir no shopping. O que vocês acham? Bem que eu queria, mas estou sem dinheiro. Ei, eu também estou sem dinheiro, amiga. Vamos fazer alguma outra coisa. Mas não precisa de dinheiro. A gente vai lá só para dar umas voltas mesmo, ver as coisas, as roupas. Mas não tem como ir sem dinheiro nenhum. A gente vai começar a andar lá. Vai acabar querendo tomar um milkshake ou alguma outra coisa e não vai ter dinheiro para comprar. Isso é verdade. Não tem como ir sem dinheiro nenhum. Então eu vou pedir para o Cauê me arrumar dinheiro para nós irmos no shopping. Ah, não, amiga. É melhor não. Mas por que não? Porque eu acho que isso não está certo. Porque isso não está certo? Ele é meu namorado. Ele é rico e faz tudo o que eu peço. Amiga, é melhor deixar para ir amanhã. Lembrei que hoje eu não posso. Ok, eu vou lá falar com ele e amanhã a gente vai. Depois a gente se fala, meninas. Cauê, meu amor, me dá dinheiro para ir no shopping com as minhas amigas. Hoje não vai dar, Mayara. O que? Por que não? Você não me ama mais. Claro que amo. Mas é porque hoje eu estou sem. Está sem dinheiro? Você está ficando pobre, é? Não. É que o dinheiro que ele tem. Nós vamos comprar figurinhas para o álbum da Copa. Álbum da Copa, Cauê? Você gosta mais de álbum da Copa do que de mim. Acho que você está ficando sem dinheiro. Não, meu amor, não é isso. E não estou ficando sem dinheiro. Mas e se eu estiver? Você não vai mais namorar comigo por causa disso. Não, meu amor, eu te amo. Não estou com você pelo dinheiro. Estou com você porque gosto de você. Estou achando que a Mayara é interesseira e só está comigo pelo dinheiro. Tá, hoje eu não tenho como te dar. Mas amanhã você vem em casa e eu te arrumo o dinheiro para você ir no shopping com suas amigas. Tá bom, meu amor. A gente só vai amanhã mesmo. Pode comprar suas figurinhas do álbum, vai. Eu e o Léo vamos lá comprar mais uns pacotes, então. Menino é tudo bobo mesmo. Com esses álbuns de figurinhas. Afi, credo. Dona Sônia, a senhora pode chamar o Cauê, por favor? Oi, Mayara. Boa tarde. O Cauê não está. Ele só deixou esse álbum aqui e saiu. Eu pensei que ele estivesse ido na sua casa te ver. Ah, é? Ele saiu. Ele deve ter ido lá na minha casa mesmo. Eu vou indo lá, então. Pode deixar que eu fico com o álbum dele. A gente vai ver juntos. Por que que o Cauê pediu para eu ir na casa dele e agora não está lá? Ele só pode estar brincando com a minha cara mesmo. Acho que ele não quer mais me dar dinheiro. Vou mandar uma mensagem perguntando onde ele está e perguntar do dinheiro também. Afi, a Mayara já está me mandando mensagem. Eu esqueci que ela ia lá em casa hoje. Nossa, e ela já está perguntando do dinheiro também. Ela não me ama mesmo. Bem que o Léo falou. Ela só está interessada no meu dinheiro. Vou terminar com ela por mensagem. É isso que ela merece. Nossa amiga, o que é isto? É o Banda Copa? Eu não sabia que você também estava nessa. Não, amigas. Esse álbum não é em meu é do Cauê. Ah, está, entendi. O pessoal anda gastando bastante dinheiro nas figurinhas desse álbum. O que? Não acredito. O que foi, amiga? O Cauê acabou de me enviar uma mensagem, terminando o namoro. Ah, mas ele vai ver só. Nossa, mas o que você vai fazer, amiga? Eu vou destruir esse álbum de figurinhas dele. Não, amiga. Não faça isso. Me dá aqui. Vanessa, obrigado por ter me trazido meu álbum de figurinhas. Ainda bem que a Mayara não conseguiu destruir ele. Ainda bem mesmo, cara. Seu álbum está quase completo. Aquela Mayara é maluca. Eu sei que você deve gostar muito desse álbum. Meu irmão também vive comprando figurinhas. Sei muito bem como é.